Tudo que falava era veneno, tudo que dizia... É um disco que eu trouxe meus sonhos, a minha cabeça labiríntica. A ideia do título é trazer esses dois elementos importantes na criação, que é o racionalismo através das regras das paredes de um labirinto e o sonho, o devaneio. Eu me influenciei bastante por uma leitura da estética do sonho de Glauber Rocha. Glauber Rocha é um artista que eu acompanho há muito tempo, os seus pensamentos, as coisas que ele deixou, os trabalhos que ele fez. E a estética do sonho me levou a pensar sobre esse desmantelo numa casa labiríntica. A destruição, o desconcerto das muralhas. Então, através dessas imagens, dessa metáfora, eu desenvolvi 11 músicas em que o personagem atravessa esse labirinto, mergulha nos sonhos em busca de um grande amor. Minha escola principal de poesia vem dos cantadores, dos repentistas. Eu escutei muito cedo poetas que trabalhavam na tradição da poesia rimada e metrificada e improvisada, geralmente no envolvimento de boemia, nos bares, nas madrugadas. E eu comecei muito cedo a circular por cidades, declamando poesias, fazendo uma função que o grande nome que fazia essa função era Patativa da Saré, por exemplo. Se apresentava de forma especial nos congressos de cantadores, nos encontros de poetas. Mas, embora Patativa improvisava também, que a gente chama de glosar, improvisar sem ser cantando. Mas, falo Patativa por estar aqui, não é? Mas, isso foi minha principal escola. E através desse contato, eu comecei a desenvolver a minha criação. Então, eu me considero da escola dos repentistas do meio-oeste brasileiro, aqui do Nordeste. Com a escolha da carreira solo, eu abri uma porta para falar sobre as minhas visões do mundo. Então, eu me assumi como personagem da minha poesia. E pretendo sempre me surpreender com o que eu vou falar, sabe? Eu procuro corpo e mente dilatados, constantemente, sabe? Integridade no fazer, então, aberto e preparado para o que me motivar a escrever. Acho importante que alguns símbolos sejam abandonados, que são símbolos de uma histórica opressão, a região daqui do Nordeste. Esses símbolos são o arcaico, o tradicionalismo conservador, sabe? Isso eu pretendo... Eu quero muito falar sobre isso, sabe? Que é a liberdade da poesia dessa região aqui que eu nasci. O encantamento é... Não quero abandoná-lo demais, assim, sabe? Quero viver dentro disso. Que lugar é esse labirinto Desse nosso desmantelo Desse nosso desmantelado Desse nosso desmantelado Desse nosso desmantelado Desse nossops